Olá, queridos! Tudo bem com vocês? Como vão, meus amados irmãos, a mensagem de hoje a qual você vai ouvir? Eu gostaria que você, antes de ouvir essa mensagem, pegasse e fosse até o seu quarto, trancasse a porta, colocasse o seu fone de ouvido e não interrompesse por nada, porque o que você vai ouvir nessa tarde é algo assim sobrenatural. Então, queridos, eu não sei se você tem percebido, mas Deus tem movido o mundo espiritual esse ano de uma forma diferente. Eu não sei se você tem esse feeling espiritual e tem percebido se mover no mundo espiritual. O mundo espiritual, queridos, está se movendo de uma forma diferente. O Deus requer de nós nesse ano a nossa adoração, que a gente adore a Ele. Queridos, eu não sei se vocês têm percebido, mas é uma palavra que eu já venho meditando desde o ano passado. Deus, no meio do ano, desde junho de 2023, eu venho meditando. E cada lugar que eu tenho ido acompanhar o meu irmão ou tenho ido visitar uma outra igreja, Deus tem testificado essa palavra, né? Adoração no meu coração. Deus, Ele está chamando verdadeiros adoradores que adorem em espírito e em verdade. Independente da situação que esteja vivendo. Independente da dor que esteja no coração. Independente do país que esteja vivendo. Deus tem chamado os seus filhos para viver no meio do mover da adoração. Queridos, porque quando você está ali adorando a Deus, você está declarando que Ele é santo. Que Ele é digno de todo louvor. Que sem Ele você não é nada. Você está ali rendendo o seu coração. Mas nós não podemos adorar a Deus de qualquer maneira. Nós não podemos adorar a Deus da forma que a gente está. Nós temos que esvaziar o nosso coração. Nós temos que esvaziar os nossos pensamentos. Nós temos que esvaziar e dar liberdade para que o Espírito Santo trabalhe na nossa vida. Lá em João capítulo 4, versículo 23, né? Fala assim, que já chegou a hora que o Pai procura verdadeiros adoradores que adorem em espírito e em verdade. Então, meus amados, não é na nossa carnalidade que a gente vai conseguir adorar a Deus. Porque nós somos pecadores. Então, em primeiro lugar, para você adorar a Deus, se arrependa dos seus pecados. Arrependa dos seus pecados. Arrependimento. Mudança de vida. Transformação. Transformação de atitude. Arrependimento. O significado é esse. Então, se arrependa. Faça essa oração juntamente comigo nesse exato momento. Meu Pai, no nome de Jesus Cristo. Eu quero, Pai, juntamente com meus irmãos, te pedir, Pai, perdão pelos nossos pecados. Porque, Senhor, se a gente está em pecado, nós não podemos entregar o nosso louvor, a nossa adoração a Ti. Senhor, nós não podemos entregar, Pai, estar cheios de nós mesmos. Mas nós queremos te pedir, Pai, o Teu perdão. Nos lava, Pai, com o sangue de Jesus Cristo. Pai, nos perdoa, Senhor. Nos perdoa, meu Pai, no nome de Jesus. Senhor, para que podamos, Pai, estar diante de Ti. E entregar, Pai, a genuína, Pai, adoração, o genuíno louvor. Ah, Senhor, para declarar o quanto Tu és santo, santo, santo ao Senhor. Oh, meu Pai, no nome de Jesus. Para que toda a resistência no mundo espiritual caia por terra, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Arrependimento. Ele gera avivamento. E o avivamento, queridos, que tanto nós queremos, que tanto nós ouvimos falar, né, que virá sobre o Brasil, ele virá quando nós realmente desejarmos o avivamento. Quando ele começar em nós. O avivamento, a qual nós queremos sobre a nossa nação, ele vai começar em nós. É quando você largar tudo de lado, entrar no seu quarto e ali derramar o seu coração. E olha, e para testificar essa palavra, né, em vários lugares do mundo, nesse começo de ano, muitos, né, seja em ginásios, seja em estádios, né, tem se prostrado perante o Senhor. Ali tem derramado o seu coração e Deus tem confirmado isso no meu coração, né. A palavra vem para confirmar esses atos, né, que está acontecendo, a qual eu quero te mostrar. Aonde que num ginásio, lá nos Estados Unidos, 60 mil pessoas, numa só voz, numa só voz, se curvaram o rei dos reis, né. Ali adoraram ao Senhor, esqueceram que tinha, esqueceram do dia, esqueceram da hora, esqueceram, né, as suas situações. E ali entregaram um genuíno louvor. É isso que Deus, ele quer de nós agora em 2024, né, que isso seja um hábito na nossa vida. Como você toma água, como você se alimenta para fortalecer o seu corpo, a adoração, ela te fortalece, ela te fortalece o seu espírito, quando você adora a Deus. Meu amado irmão, Deus não vai vir aqui, né, se prostrar diante de ti e falar assim, me adore, me adore, não. Então, quem necessita, né, o nosso coração, a nossa alma, ela necessita, ela grita diante de nós, que nós adoremos a Deus em espírito e verdade. É nós que necessitamos adorar a Deus. Queridos, isso, né, é isso que Deus nos chamou, né, para adorar a Deus. Porque quando nós subirmos aos céus, estivermos reunidos lá em cima, nós vamos passar ali juntamente com os anjos, adorando a Deus, declarando o quanto Ele é santo. E olha o que aconteceu nesse ginásio aqui, preste atenção, né, nesse exato momento, se você, né, eu não quero que você veja o vídeo, mas eu quero que você adore a Deus, né, juntamente comigo e com esses irmãos aqui, preste atenção, né. Olha, é um louvor muito conhecido, então é isso que Deus quer da gente, porque Deus, Ele habita em meio à adoração dos seus santos. Com Paulo e Silas foi assim, Paulo estava preso depois de pregar o Evangelho, e Paulo, ali na cadeia, juntamente com Silas, apenas começou a adorar a Deus. Paulo não reclamou, não murmurou, não pediu para que Deus libertasse ele, mas Deus se moveu ao seu favor. O rei Ezequias foi da mesma forma, estava cercado, né, e Deus pediu para ele, Ezequias, meu filho, apenas me louve, apenas me adore. E ele ali adorou a Deus, e Deus entrou naquela guerra, e os povos que estavam guerreando contra Israel, eles se guerrearam entre si. E ali Deus disse que aquela luta não era, né, do rei Ezequias, mas aquela luta era de Deus, né, porque Deus se fez presente em meio à adoração. Então, aonde quer que você esteja, o que quer que você esteja fazendo, pare e adore a Deus. Ah, mas, o que vão pensar de mim, Maraguês? Não importa o que vão pensar de você, adore a Deus, seja no seu trabalho, seja você viajando, tire o momento, tire o momento e adore a Deus. Olha aqui que tremendo, olha aqui que tremendo, aleluia. Você conhece esse louvor? Só tu és santo, Senhor, só tu és santo, Senhor, só tu és santo. Adore a Deus, querido, adore a Deus, declare o quanto ele é santo. Santo, Senhor, só tu és santo, Senhor, só tu és santo. A tua igreja te adora, Senhor. A tua palavra diz que o Senhor está procurando verdadeiros adoradores que te adorem em espírito e em verdade. Ei, estamos aqui, Senhor, queremos te adorar. Ensina a te adorar, ó Espírito, ensina a adorar ao Pai. Não somos nada, Senhor, não somos nada sem Ti. Não somos nada sem Ti, Senhor, não somos nada sem Ti, meu Pai. Aonde que a gente estaríamos se só tu tens palavras de vida eterna? Se só tu tens palavras de vida eterna? Aonde que a gente estaríamos? Aonde, Senhor, que a gente estaríamos? Tu és a nossa vida. Tu és a vida, Tu és o ar que respiramos. Tu és, Pai, o alimento a qual nós nos alimentamos. Tu és o nosso tudo, Senhor. Tu és o nosso tudo, Senhor. E queremos, nesta tarde, dizer o quanto Tu és santo, 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 santo és Tu, Senhor. Queremos, Pai, dizer o quanto Tu és santo. O quanto Te amamos, o quanto precisamos de Ti, meu Pai. O quanto Tu és digno de todo louvor, de toda adoração. Digno de Dangaraba, Chore Vlog legislam. Digno de louvor. Digno de louvor. Santo, santo. Grandioso és tu, Senhor Grandioso és tu, meu Pai Só tu és digno de todo louvor Só tu és digno de toda adoração É isso que nós necessitamos, Senhor De te adorar todos os dias De ir na tua casa Essa tem que ser a nossa motivação do nosso coração De te adorar De te adorar, Senhor De dizer o quanto tu és santo O quanto tu és santo, meu Pai Digno de louvor Até aqui, meus amados Essa foi uma conferência que aconteceu nos Estados Unidos Onde mais de 60 mil pessoas Adoraram ao Senhor em espírito e em verdade Essa tem que ser a razão da nossa vida Adorar ao Senhor em espírito e em verdade Porque quando a gente adorar, queridos E a motivação do nosso coração for essa Você pode ter a plena certeza Que Deus vai mover céus e terra em teu favor Que Deus te abençoe Continue nesse espírito de adoração Porque o Pai vai te visitar O Pai vai operar verdadeiros milagres Em meio ao teu coração Você vai ver Que a adoração Ela é um estilo de vida Porque nós somos chamados Para ser adoradores Nós somos chamados para ser filhos Nós somos chamados para ser adoradores E quando nós Fomos arrebatados Nós estaremos juntamente com os anjos E com os nossos irmãos Adorando ao Pai Em uma só voz Dizendo que ele é santo, santo, santo Digno de todo louvor Que Deus te abençoe E a tua família Tenha aí um ótimo Uma ótima sexta-feira Glória a Deus